A equipe da TV Progressistas 11 está aqui no Congresso Nacional para acompanhar o início dos trabalhos legislativos de 2020. Qual a visão deles para um ano mais promissor para o Brasil? E como eles, parlamentares, poderão contribuir para um Brasil cada vez mais progressista? Vamos lá? Nós estamos aqui com o deputado Ricardo Barros, do Paraná. Deputado, qual a expectativa para esse ano, as pautas importantes que o senhor acha que serão discutidas nesse ano de 2020? Vamos cuidar de reforma tributária, reforma administrativa, lei da improbidade, saneamento, que foi para o Senado, lei geral de saneamento, e também sobre PPPs, fazer uma simplificação do projeto de parcerias público-privadas para grandes investimentos aqui no Brasil. Eu acredito que estes são os itens mais relevantes da pauta e que nós esperamos dar conta de botar tudo antes de recesso de julho, porque depois temos eleições municipais. Olha, eu acho que a gente tem a continuidade de uma agenda que a Câmara e o Senado também tomaram para si. Vai ser um ano de continuarmos com as reformas, mas principalmente darmos respostas para o cotidiano da população, que está precisando que essa reforma chegue lá embaixo, faça com que os empregos aconteçam e a gente possa vencer a crise que se abateu sobre o país. Acho que esse ano a Câmara dos Deputados vai ocupar o protagonismo da economia, da questão da reforma tributária, a reforma administrativa, são temas importantes que devem ser votados aqui na Câmara. Eu espero também que vote alguma coisa da questão da proteção animal. A gente tem um projeto importante que muda a natureza jurídica dos animais, já foi votado aqui na Câmara, no Senado, e espero que o Rodrigo coloque para votar esse ano aqui no plenário da Câmara. A gente está muito feliz, primeiro por esse primeiro ano de trabalho, primeiro ano legislativo, com conquistas tão importantes para o Brasil, a exemplo da reforma da Previdência, do pacote anticrime. A gente pretende avançar nessas pautas, desburocratizar ao máximo a máquina estatal, que o liberalismo econômico seja uma realidade no nosso Brasil, que a gente possa recuperar a nossa economia, e no meu caso, que tenha uma especialidade na segurança pública, que consigamos aprovar o máximo de propostas legislativas para punir de fato o criminoso no Brasil. A reforma tributária é um tema de suma relevância, que precisa ser discutido e aprovado pela Câmara dos Deputados, para que o Brasil possa avançar e crescer cada vez mais. Também outras pautas relevantes para os brasileiros. E para a Rondônia também, que é o meu estado, a gente vai estar aí defendendo cada vez mais o nosso estado, que é um estado extremamente próspero, promissor, e que está aí se destacando no cenário nacional. A principal pauta que nós temos é, sem dúvida nenhuma, a reforma tributária, que o nosso partido está relatando, eu sou o relator da matéria, é uma matéria extremamente importante, e o progressista está encarregado exatamente desse tema tão relevante para todo o país. E para fechar o nosso quadro Expectativa 2020, nós vamos falar com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional dos progressistas. Senador, qual a expectativa de votação para esse ano aqui na Casa? Acho que são duas propostas que vão tomar muito tempo na nossa casa, e eu acho que vai ser a prioridade do Congresso Nacional esse ano. Reforma tributária e reforma administrativa. Eu acho que o progressista há muito tempo luta, porque a gente tem um sistema tributário mais fácil para o cidadão, seja no que respeitar a arrecadação, porque hoje grande parte do que é arrecadado é gasto na arrecadação. E se pudermos trabalhar um pouco para se reduzir a nossa carga tributária, essa área é fundamental para a gente ter Estado, municípios e a União mais competitiva, atraindo mais investimentos para gerar emprego e renda no nosso país. E a TV Progressistas 11 continuará acompanhando o trabalho legislativo dos nossos parlamentares durante todo o ano. Então não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, mande sua sugestão. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho